Confira a apresentação completa Código 170 diversas finalidades pronto para receber equipamentos Super Trailer Kiko Trax Pessoal, olha que lindo esse trailer que a gente está finalizando aqui na fábrica Esse trailer é o nosso tamanho padrão, 3 metros de comprimento por 2 de largura Ele é 3 do começo do baú até o final do baú Então contando com a área de engate, o para-choque lá atrás E a janela se estiver aberta, você vai considerar 5 metros de comprimento total E a largura do trailer é 2, mais 2 metros de largura do todo Então ele vai daqui do começo do todo até o final do trailer, 4 metros de largura Então você para trabalhar com esse trailer aqui, considere um espaço de 4 por 5 metros Para abrir todo ele Temos também a altura, a altura dele lá com chaminela em cima Dá 2,90 metros Então para você passar, por exemplo, aqui num portão Tem que ter pelo menos 3 metros de altura Para passar com tranquilidade Vamos partir para a parte de dentro desse trailer aqui Esse trailer pessoal, ele é bem diferenciado em acabamento Então você vai notar aí muita coisa diferente dos trailers mais básicos Que a gente conseguiu implementar nesse daqui Começando pela parte de dentro Vou partir aqui para a área de trabalho Essa daqui é o espaço onde vai os equipamentos Aí que você vai trabalhar Você pode querer trabalhar com lanches, com hambúrguer, com cachorro quente Então toda essa área aqui, esse espaço de bancada Ele tem aqui 2,20 metros de bancada Você vai estar utilizando o seu equipamento Você pode utilizar chapa, pode utilizar fogão, fritadeira Ele tem já a coifa estrategicamente em cima desses equipamentos Para jogar toda a fumaça para fora A gordura, a temperatura que tiver os equipamentos ali A coifa puxa através de um exaustor Você tem bastante espaço de equipamento Nessa parte de trás aqui Você vai fazer a manipulação do teu alimento Então você pode manusear os sanduíches, embalar Toda a parte de trabalho, preparação aí Você faz nessa bancada de trás Nessa bancada aqui do lado Você vai fazer a entrega do teu alimento Aqui para o teu cliente Então tem uma bancada de atendimento dentro Tem uma bancada de atendimento fora Essa de fora é aquela do bravo Que ela fica embutida na parede do trailer ali Então fica bem bacana Deixa eu mostrar mais detalhes aqui de dentro para vocês Adentrar aqui o nosso espaço Aqui é a bancada que eu falei para vocês Os dois equipamentos Olha o tamanho dessa bancada Aqui cabe chapa, cabe fritadeira, cabe fogão Muito espaço aqui para você trabalhar com hot dog Com lanches, com espetinho Uma infinidade de coisas que você consegue fazer aqui Churros também, pastel Essa parte de trás aqui é aquela bancada Que eu falei que ela serve para manusear os alimentos Montar né E aqui é a bancada de atendimento Tem um detalhe aqui pessoal Aqui onde você está vendo o branco Aqui na bancada Ele é inox Só está com a película Então depois que a gente tirar a película Esse conjunto de três bancadas aqui São todos em inox Inclusive a bancada da pia O que você está vendo aqui Na parede refletida é inox Então você já está conseguindo observar Inclusive a coifa é de inox E essa parede aqui Antepara da geladeira É de inox também Então fica protegido E o restante do revestimento do trailer Ele é branco mesmo Então essa parede aqui Ela é branca Aqui dentro da janela é branco Aqui dentro da porta aqui Ela é branca Então essas áreas aqui Elas são revestido branco Inclusive o teto Aqui a bancada é inox Inox mesmo É o mesmo material aqui da parede Aqui na bancada Isso aqui é inox Então você vai poder estar utilizando Limpando, lavando, desengordurante Tudo aquilo Procedimento normal De uma cozinha aqui nas bancadas E na pia Deixa eu... Estava falando da pia Aqui a gente tem a pia de inox Sistema de água limpa De 50 litros Protegido aqui dentro do armário Ou tatei com água aqui Então ele cai aqui a água Consegue manusear e Lavar as mãos Higienizar as mãos Consegue lavar alguns antecilhos também Antecilhos que você estiver usando Ele não faz bagunça para fora Ele vai cair dentro de um galão de água suja Então vai estar protegidinho aqui Você não faz nenhuma sujeira lá No teu local de trabalho Fica bem protegido Bem higiênico E depois fica fechadinho aqui O armário Aqui a gente tem mais uma paredinha de proteção Separando aqui o atendimento Então aqui no atendimento Você vai colocar aqui Teus trocos Máquina de cartão Tablet, sistema Se você estiver usando aí Você vai colocar dentro da gaveta A gente tem aqui Toda essa área aqui de atendimento Tanto aqui embaixo Prateleira Quanto em cima Então você vai poder estar utilizando aqui Materiais de apoio Tem que ver com embalagem Copo, descartável Guardanapo E bastante espaço aqui para você Estamos falando de espaço Dá uma olhada no espaço aqui De atendimento Espaço embaixo Dessa bancada de trás Olha o tamanho do espaço que tem E agora eu vou falar do armário Não poderia deixar de falar Nosso super armário Esse armário tem o comprimento todo Da bancada de equipamentos Então tudo onde tem equipamento em cima Você tem esse passo embaixo Para você armazenar coisas Olha o tamanho disso aqui pessoal Ele tem aí 2,20 metros de comprimento Esse armário Duas portas de correr A gente tem o nosso sistema aqui de trilhos Que é de alumínio Tanto embaixo quanto em cima Você pode varrer, lavar, limpar É bem bacana o nosso sistema de trilhos As duas portas ela corre Uma na frente da outra Você consegue acessar os dois espaços Aqui embaixo a gente tem Falando aí do material do trailer Isso que você está vendo aqui no chão Onde eu estou pisando É borracha Então você pode lavar Pode limpar Passar pano Fazer a sua limpeza normal diária E também é uma limpeza mais pesada De vez em quando Geralmente o pessoal passa um pano todo dia E uma vez por semana ou por mês Consegue estar lavando ele Para tirar uma sujeira maior A gente tem até alguns ralos No cantinho do trailer Mas o ideal é que você abaixe A frente do trailer Quando você for lavar E deixa a água escorrer toda para fora Falei do espaço aqui dos equipamentos Também tem espaço aqui para uma geladeira Um refrigerador bem grandão Deixa eu olhar fora Vou mostrar para vocês Esse espaço da geladeira E essa geladeira aqui Se você optar por uma geladeira expositora Ela fica exatamente de frente aqui Com atendimento Então esse daqui É a imagem que o teu cliente vai ter Quando ele chegar na frente Aqui do seu trailer Ele vai ver isso aqui Então Se você tiver uma geladeira expositora Ela vai estar Na vista do cliente A gente tem até um suporte De fixação da geladeira lá Fica bem bacana Esse trailer aqui Ele serve para diversas finalidades Mas a gente consegue Deixar ele específico para você A gente consegue te entregar Ele prontinho para trabalhar Você pode fornecer o equipamento Que você vai usar Pode comprar em loja de equipamento Pela internet Conversa comigo Que a gente tem contato Com lojas aqui Na região também Você vai levar ele daqui Pronto para trabalhar Seja para lanches Para hot dog Para crepes Para churros Diversas finalidades aí A gente está pronto Para te atender Falei da parte de dentro Agora eu vou mostrar Detalhes externos Vamos voltar aqui para fora Voltando a falar Aqui de fora Eu já tinha comentado Do todo Mas olha o tamanho Desse todo Dois metros De profundidade Por dois e setenta De comprimento Um todo bem grande Para você Poder colocar cadeiras Mesas aqui Embaixo Para você Fazer um atendimento Melhor ao seu cliente Esse trailer Ele está aqui Com iluminação na janela Então se você estiver Trabalhando à noite Olha aqui Ilumina bem aqui Na sua área de atendimento Fica bem iluminado A gente colocou Nesse aqui Especialmente nesse aqui Iluminação na janela De ventilação também Então essa janelinha Pequenininha aqui Ganhou também Uma iluminação Você pode estar Trabalhando à noite Numa esquina lá Que vai estar Muito iluminado Para fora o seu trailer Olha que bacana Ele fica assim Todo aceso Muito bacana Então iluminação externa Todo externo Bancada dobrável Eu já citei A gente tem aqui pessoal Nesse modelo A gente está usando A suspensão Com fechos de mola E amortecedores Qualidade que você conhece Muito durável Muito reforçado Chassi reforçado Materiais de boa durabilidade Estou usando aqui Pneus Aro 14 Novos Diferencial nosso aí também Pneu novo Tudo novo Aqui a gente está usando Quatro pés de apoio Daquele modelo reforçado Então esse pé aqui É aquele que não balança Não fica balançando Quando você estiver Trabalhando dentro do trailer lá Então tem quatro Desse em cada canto Tem o pedestal De manobra Elétrica de sinalização Toda pronta Fio Engate Da sinalização Refletivos Lanterninhas laterais Essas lanterninhas Traseiras aqui Olha que lindo Prontinho Para você Levar Para viajar Levar para a sua cidade Para onde você for Aqui a gente tem A alimentação Da elétrica interna Do trailer Então essa parte aqui Você vai conectar a extensão Vai funcionar Toda a parte elétrica De dentro lá Então a parte elétrica Do trailer vai pronta Sinalização vai pronta Instalação de água pronta E a instalação de gás Vai pronta também Aqui a gente Como não tem equipamento ainda Ainda não está passando tubulação Mas ele vai A tubulação de cobre Tubulação super Bem feita Tubulação de cobre Aqui a gente tem A gaiola do botijão Deixa eu abrir ela aqui Para vocês A gaiola do botijão Fica protegida aqui Externamente Ela tem até uma ventilação ali Ela fica muito protegida Fica bacana Seguro Tem até uma cinta aqui Para o botijão Não ficar avançando Então é uma coisa Bem feita Uma coisa feita Para trabalhar Uma coisa que você vai utilizar Todos os dias Durante muitos anos Para ser a sua renda O seu ganha pão O seu negócio O seu empreendimento Móvel Sua empresa sobre rodas Então esses são Alguns dos detalhes Desse trailer aqui Se você quiser Mais detalhes Conversa comigo Tenho certeza Que a gente tem A melhor opção para você Tanto esse aqui Quanto outro modelo A gente consegue fazer Diferenciado A gente tem um sistema Especial para caldo de cana Que é aquele que desliza Para o lado de fora Sistema exclusivo nosso A gente tem também Opção de espetinho Churrasqueira de espetinho A gente consegue adicionar Tanto nesse aqui Quanto num outro projeto Eu tenho a opção De suspensão com sistema de freio Se você viaja bastante Com o trailer Você vai trabalhar com um evento Toda semana Numa cidade diferente Tem a opção aí De sistema de freio Para deixar a tua viagem Mais segura A gente consegue fazer A melhor opção para o cliente Converse comigo Que eu tenho certeza Que vai dar negócio Eu vou deixar aqui Essa marca Você vai procurar aí No Google Nas redes sociais Procura avaliações Pessoal da nossa marca Você vai encontrar aí Sempre boas avaliações De pessoal que já comprou conosco Pessoal que vai recomendar Nada melhor do que quando você for fazer uma compra Pesquisa Confere antes Vê quem já comprou Vê quem está usando Você vai pesquisar aí no Google Você vai encontrar A nossa marca em vários lugares Você vai ver que onde tem Kiko Trucks Você vai saber que tem qualidade Beleza pessoal? Entre em contato conosco Pelo WhatsApp Pelo site Conversa aí que a gente vai ter Sempre à disposição de vocês As melhores informações E os melhores trailers Vamos lá Valeu! Treva se conheça Outros modelos aqui no canal Tchau 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 Tchau